A entrega dos livros para o ano letivo de 2021 começa na quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Nós temos um grupo dos pais, os horários, as datas dos seus filhos virem para a escola, eles virão para a escola para fazer algumas aulas de ordem unida e aproveitam a vinda para a escola. Vão nos entregar o termo de responsabilidade que permite que o seu filho venha para a aula no ano letivo de 2021 e também aproveitam para retirar o kit escolar. Então isso aí inicia na quarta-feira e vai até sexta-feira da semana que vem. Serão distribuídos aproximadamente 8 mil livros. O início das aulas está previsto para o dia 18 de fevereiro. As aulas de maneira híbrida no Colégio da Polícia, com todas as matérias, com tudo o que tem que ser, o colégio começa normalmente no dia 18. O colégio está recebendo melhorias também. Neste momento, adequações na cantina e um refeitório. No futuro, a PMF quer oferecer para quem permanecer no colégio no contraturno, almoço. A cantina atual do antigo Colégio La Salle não tinha estrutura para isso. Então foi feita uma reforma em toda a parte de alimentação aqui do colégio. Foi adequado dentro das conformidades da vigilância sanitária do município de Pato Branco. E eu acredito que o Colégio da Polícia Militar terá uma das partes de alimentação mais adequadas e mais modernas em Pato Branco. Melhorias que ultrapassam 90 mil reais. É importante que essas adequações que nós estamos fazendo na parte de infraestrutura, nesse momento elas estão sendo custeadas pelos pais, através da Associação de Pais Mestres e Funcionários. Então nós agradecemos imensamente a todos os pais que colaboraram conosco e já podem vir aqui ver o retorno para a maior comodidade dos seus filhos enquanto eles estiverem no colégio. O Colégio da Polícia Militar é uma parceria entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação. Os professores são todos oriundos do Estado ou serão policiais militares. O material didático é o material didático utilizado pelo Estado. O que muda é a forma como nós conduzimos a escola. Algumas cobranças que nós fazemos para os alunos, alguns incentivos que nós damos para os alunos. E esses incentivos fazem com que eles tenham uma maior vontade em aprender para que eles possam ter o seu mérito reconhecido. Então hoje, por exemplo, na escola muitos pais pedem assim, ah, posso mudar meu filho de sala? A gente tem explicado para os pais que não. A gente fez a divisão das salas de aula de uma maneira técnico-pedagógica para que todas as salas tenham o mesmo rendimento, sejam muito próximos do rendimento. Ah, o aluno quer mudar de turno, pode mudar? Nós temos um limite. E aí a partir do momento que abre uma vaga numa outra turma, nós usamos sempre o mérito. Então quem tem uma nota melhor terá preferência pela vaga. Então é isso que nós incentivamos, para que o aluno sempre se dedique mais, para que ele possa ser reconhecido. O comandante interino do colégio, Capitão Ferreira, também explicou sobre vagas. A forma de ingresso no Colégio da Polícia, ela se dá por regra através de um processo classificatório para ingresso no sexto ano e no primeiro ano do ensino médio. Esse processo normalmente ocorre no mês de novembro, esse ano que aconteceu em dezembro por causa da pandemia. E para ingresso no sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, segundo e terceiro ano do ensino médio, os pais têm que vir até a escola, eles pegam um documento que a gente chama de reserva de vaga, requerimento de reserva de vaga, preenchem esse documento, eles anexam toda a documentação que a gente solicita, entre eles o histórico escolar do aluno ou os três últimos boletins. E se houver disponibilidade de vagas, nós chamamos esse aluno. Então, às vezes, tem algum aluno que era do Colégio La Salle e acabou desistindo da sua vaga, a gente vai atrás dessa lista que nós montamos desses interessados em estudar aqui, nós fazemos uma análise do currículo escolar dele, das médias escolares, e vamos selecionar os que têm as maiores médias para vir para o colégio. Então, se o pai hoje tem interesse em colocar o seu filho aqui, a primeira coisa que ele tem que fazer é vir até o colégio e preencher esse requerimento. Nesse momento, nós não temos vagas disponíveis, mas a qualquer momento um aluno pode desistir e a gente chama.